Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Liberdade de Expressão, um canal onde você encontra comentários e análises sobre segurança pública, política e outras mazelas, sem políticos de estimação e com a coragem de quem combate a criminalidade sem medo de revelar a verdade. Eu sou o professor José Ricardo Bandeira e hoje eu quero falar para vocês sobre as declarações do presidente Lula, comparando as ações de Israel na faixa de Gaza a genocídio e ao holocausto. É lógico que nós devemos afirmar que Israel está, de fato, cometendo diversos crimes de guerra na faixa de Gaza. Isso já está público e notório. São mais de 30 mil mortos e estima-se que 70% desses mortos sejam mulheres, idosos e crianças, pessoas que não estão diretamente ligadas ao combate e às atividades terroristas. Segundo relatos, a faixa de Gaza está sendo totalmente dizimada e exterminada e isso realmente pode vir a configurar e irá configurar-se no futuro, sem dúvida alguma, como um crime de guerra. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Feito isso, feito essas explicações preliminares, é impossível que a gente compare o que Israel está fazendo na faixa de Gaza ao holocausto. Não existe comparação para esses dois atos. Por quê? Primeiro que o modo exoperante é totalmente diferente ao que foi praticado pelos nazistas. Então, para que eu possa comparar as ações de Israel na faixa de Gaza ao holocausto, eu tenho que analisar qual é o modo exoperante que os nazistas utilizaram para cometer o genocídio contra os judeus. Então, cabem algumas perguntas. Israel está aprisionando os palestinos em campos de concentração? Israel está obrigando os palestinos a executarem trabalhos forçados? Israel está exterminando os palestinos em câmaras de gás? Israel está fazendo experiências científicas com os palestinos? Experiências cruéis com os palestinos? Não para cada uma dessas perguntas. Então, o que caracterizou o genocídio, o que caracterizou o holocausto, foi justamente esse modo exoperante e o fato dele estar sendo praticado contra um determinado povo, independente de situação geográfica, independente desse povo ocupar ou não um determinado local. Então, o objetivo dos nazistas era exterminar os judeus em qualquer lugar do mundo que eles existissem, e não em um determinado território. Portanto, a afirmação do presidente Lula comparando o que Israel está fazendo na faixa de Gaza ao holocausto é uma completa idiotice. É uma completa falta de conhecimento histórico, de análise histórica, para se saber que são atividades, são situações diferentes que estão ocorrendo. Então, é impossível comparar essa situação da guerra lá na faixa de Gaza com o que ocorreu lá com os nazistas. E a gente vê nas redes sociais, nos veículos de comunicação, uma comoção muito grande, pessoas se manifestando, e até sem conhecimento técnico, simplesmente falando, porque o Brasil está dividido em lado A e lado B, cada um fala uma coisa, cada um defende outra, as pessoas são radicalmente contra a opinião oposta, mas eu, como não tenho um político de estimação, me cabe falar aquilo que eu acho justo. Se um determinado político faz alguma coisa boa ou fala alguma coisa boa, eu sou o primeiro a aplaudir, e se ele faz ou fala alguma coisa errada, eu sou o primeiro a criticar também com total isenção, pois não tenho lado A nem lado B, não me interessa se é extrema esquerda, extrema direita, centro, eu não estou nem aí para isso. Eu gosto é das coisas bastante nítidas, transparentes e explicadas, para que qualquer um consiga ter um bom entendimento sobre a situação que está ocorrendo, antes de fazer críticas puramente ideológicas. E já que a gente está falando em críticas puramente ideológicas, eu gostaria muito também de ouvir essas mesmas pessoas que criticam, que falam, que são extremistas, que elas tivessem o mesmo empenho também para defender, para falar e para propagar os horrores que foram praticados contra os negros em várias fases da história mundial. As pessoas ignoram, por exemplo, que o rei Leopoldo II da Bélgica exterminou mais de 10 milhões de negros no Congo. As pessoas ignoram que a escravidão no Brasil eliminou milhões de negros durante a sua existência. E isso, sem dúvida alguma, também é uma catástrofe de proporções mundiais e que não deve ser esquecida e que está no mesmo patamar de outras grandes catástrofes e aberrações mundiais, como é, por exemplo, o caso do Holocausto. Eu gostaria muito de ver esses extremos, extrema esquerda e extrema direita, também defender e falar também do extermínio que os negros sofreram durante várias épocas na história mundial. E, como eu sempre digo, se você não gostou do meu comentário, vem com fome, porque aqui o caldo é grosso. E, se você gostou, eu peço para você que curta, comente, compartilhe, que você ajude a sua opinião a chegar ao maior número de pessoas possíveis para que a gente possa levar a liberdade de expressão, o conhecimento isento para a maior quantidade de pessoas. Eu sou o professor José Ricardo Bandeira e foi um prazer, mais uma vez, falar para vocês.